Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção de traição Eu vejei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me encontrou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Em peças esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Vá, 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 produções Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas, suas amigas vai torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Diga, amor, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Simone Morena Sei Que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu vejo Bem mais perto um final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Vá, vá, produções Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai, será, sim Pra sempre vou Chamar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Seu rosto em cada olhar Olho pra mim mesmo, amor Volta a te encontrar Volta a te encontrar Volta a te encontrar Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai, será, sim Pra sempre vou Te amar Quando eu tenho que falar Eu não quero mais Te amar Te amo Te amo Te amo Quando eu tenho que dizer Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te quero Te amo Te quero Te amo Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai, será, sim Pra sempre vou Te amar Simone Morena Simone Morena Te amo 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 Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez Vava Produções A gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Lay the whistle On my pillow Lay the window On my ground But if lonely Silence Silence When the window I'm on the round Touch me now I close my eyes And in the way Must have been Must have been What is over now Must have been good But I lost that somehow Must have been love What is over now What is over now Must have been good But I lost that somehow A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos O meu desejo é imortal 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 Ô meu desejo é imortal Então cê ou eu me puro As imortal Eu te tenho Eu te heiter Eu te perdoe Sempre volto E que não mereço Essas horas que me roubam Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes para o meu termínio Prefiro me chamem de louca E que prossiga a minha loucura Para sempre estar contigo Dizem que sou louca Fora de controle E você controla todos os meus sentidos E me afastei de todos Por isso dizem que sou louca Que meus movimentos estão dirigidos Para os teus pensamentos Que já não me importam E já não me importo com tudo que fazes Que acredito Te perdoe Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo Porque com cedo Deus caprichoso Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro me chamem de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Me chame de louca Calma, deixa eu respirar um pouco Mas somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ai E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra esse erro gostoso Ai E agora como eu fico nessa casa Com sorriso Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Esse erro gostoso Vê se é um gostoso Vê se é um gostoso Ou moral De saber a sua Bahia Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Ai E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Pra ser um gostoso Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida? Aquela pessoa que você vai e volta Que você não consegue desgudar Porque o negócio que ela faz é bom demais Simone Morena Simone Morena Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer Mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Desculpa por quebrar as promessas Eu tenho sempre 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 Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A jura de amor, mas eu não Não quero mais Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A jura de amor, mas eu não Não quero mais Quero mais A jura de amor, mas eu não quero mais Simone Morena Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma Que toma, que toma, que toma Conta de mim E na vida remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vá, vá, produções É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E na vida remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Simone Morena Ei, você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra me ver com outro sujeito? Vá, 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 produções Ou moral de saber a sul Bahia Ei, você acha certo o que você tá fazendo? Trocando amor pra viver de momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te espero Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te espero Cuidado vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu te espero Eu sei que eu te espero Eu tenho raiva de você Eu tenho raiva de você Porque cerveja vem demais Na cama cê tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra com a boca do nunca mais Olha eu contigo Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Nunca mais Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando na camada Nunca mais Eu tenho raiva de você Porque cerveja bem demais Na cama você tem o poder Te tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado Nunca mais Olha eu me acabando na camada Nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casado nunca mais Olha eu me acabando na camada Olha eu me acabando na camada Nunca mais Quem nunca chutou o balde E quis pegar ele de volta Que atira a primeira pedra Simone Morena Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escutar, escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Eu não te trocaria Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai, tira minha paz, só te imagina você Teu olhar seduz, seu corpo me conduz no lance de prazer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Beba e volta, vai, tira minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais esperar demais, quero ter você Você me conquistou, eu quero mais 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 Não vou perder você pra ninguém Simone Morena Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Teu jeito me atrai, tira minha paz, só te imagina você A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? E beba e volta, vai, tira minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais esperar demais, quero ter você Você me conquistou, eu quero mais 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 Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Simone Morena Mais apaixonada do que nunca Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior e eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amor O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada Me fez uma mulher realizada Me tirou todas as duvidas do amor E me mostrou E me mostrou o prazer do amor Conquistou Conquistou Foi tão bom Amor A Lou Oh, 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 oh O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amiga, me risco Quero falar contigo Preciso de um conselho Pra dor que estou sentindo Ele tá frio Não está falando comigo Isso está me consumindo Amiga, ele não quis te machucar Não precisa ficar com raiva dele Posso dizer até que ele tentou Se não deu certo, a culpa não foi dele Eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Convinci ele a voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra estar nesse desespero Amiga, você me perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra estar nesse desespero Amiga, você me perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Amiga, você me perdeu Amiga, você me perdeu Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver É aquele velho ditado né Quem perdeu que chora E quem achar que console E quem quiser me amar Que sofra nessa misera Quanto mais eu penso em me deixar Quanto mais eu penso em me deixar Mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Seja alegria Pois eu lhe amo tanto Simone Morena Já não consegui esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Dei a impressão que a dor do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir a sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor A menos amado Porque brigamos Não posso mais viver assim, sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Pois eu lhe amo tanto A nossa vida deve ser alegria 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 Amém. Amém.